Música Vamos hoje falar de Purim, essa festa tão especial, uma das datas mais alegres do nosso ano. Essa festa, ela tem principalmente quatro mitzvot que a gente vai cumprir, para a gente nunca mais esquecer, são os quatro M's. Quais são os quatro M's? A gente tem a mitzvah de Megillah, a mitzvah de Mishte, a mitzvah de Mishlo Armanot e a mitzvah de Matanot Laevionim. Vamos explicar o que significa cada uma dessas mitzvot e a gente vai prestar atenção que duas delas realmente fogem um pouco da regra de todas as outras festas judaicas. Megillah, a gente vai ler toda a nossa Megillah que conta toda a história do que aconteceu, da Rainha Esther, do Mordechai, a grande salvação do povo judeu, depois de quase terem sido exterminados pelo decreto do Amman. Então a gente vai cumprir essa mitzvah tanto de noite quanto durante o dia de Purim. Depois vem a mitzvah de Mishte, a gente vai fazer uma grande seudah, uma refeição. A gente vai comer carne, vamos beber vinho. Isso se cumpre durante o dia de Purim, mas também quem quiser aumentar um pouquinho na seudah de noite, na noite de Purim, também é uma mitzvah. A terceira é Mishlo Armanot. A gente vai dar para algum amigo, para algum conhecido, dois alimentos para essa pessoa, dois alimentos que já estão prontos para serem consumidos. e Matanot Laevionim, vamos ajudar dois pobres. Quanto se ajuda? O suficiente para esse pobre poder fazer uma seudah, também ter uma refeição, uma refeição festiva. Se costuma dar mais ou menos o valor de um frango. Então, para pelo menos esse pobre também, nesse dia, ele poder ter a alegria. Então, a gente vai ajudar dois pobres aqui no dia de Purim. As duas primeiras mitzvot são mitzvot que a gente conhece nos outros hagim, nas outras festas. A primeira mitzvah da gente ler a Megillah, a gente também cumpre nos outros hagim, de ler trechos da Torá que estão associados com essa festa. E também o mistê, a seudah, a gente está acostumado. Nas outras festas também, a gente vai fazer uma seudah, uma refeição com alegria, vamos cantar, vamos estar sentados numa mesa com toda a família, com os amigos reunidos. Isso a gente está acostumado em todos os hagim. Mas as duas últimas mitzvot aqui, especiais de Purim, Mishlo Armanot e Matanot Levionim, são mitzvot associadas com resed, com bondade, com ajudar o próximo. Isso não tem em nenhum outro hagim durante o nosso ano. Por que que em Purim, os nossos sábios, eles estabeleceram essas duas mitzvot que estão mais relacionadas com o resed, com a bondade, com o amor ao próximo? A resposta disso está numa passagem muito interessante aqui da nossa história da Megilá. O Aman, ele quer fazer o decreto para destruir a Amisrael e tem uma conversa interessante entre o Aman e o rei Arrasverosh. O Aman vira para ele e fala o seguinte, olha só. Tem um povo que eles estão espalhados, eles estão vivendo entre todos os outros povos, rei Arrasverosh, do teu reinado, e ele começa a falar do povo judeu, eles não seguem tuas leis. Vamos destruir esse povo. Os nossos sábios, eles questionam por que que ele precisou falar, quando ele está apresentando o povo judeu, esse povo que está separado, que está espalhado entre todas as nações aqui que vivem no teu reinado. O que que esse detalhe era tão importante para o Aman falar? Então, o Midrash, a nossa Torá oral, explica para a gente que teve uma conversa, não está escrita aqui na Megilá, mas teve uma conversa interessante do rei Arrasverosh com o Aman. O rei Arrasverosh, quando o Aman veio apresentar a ideia de destruir o povo judeu, o rei Arrasverosh virou para ele e falou assim, Aman, você enlouqueceu? Você não estuda história? Você não sabe o que acontece com todos os povos que tentam se levantar para destruir o povo judeu? Vai ler nos livros de história o que aconteceu com os egípcios, toda a história do povo judeu, aqueles que tentaram destruir o povo judeu, terminaram sendo destruídos. Eles têm uma proteção especial de Deus. Não dá para destruir esse povo judeu. O Aman tentou tranquilizar o Arrasverosh, falou Arrasverosh, pode ficar tranquilo. Sabe quando Deus protege o povo judeu? Quando eles estão unidos, quando tem amor entre eles, quando eles se ajudam, quando eles estão separados, quando eles estão desunidos, quando eles estão dispersos, Deus não ajuda eles. E Aman estava certo. Um dos pontos centrais que tem da nossa conexão espiritual com Deus justamente vem da união do povo judeu. A gente fala todos os dias, Shema Israel, Hashem Elokeino, Hashem Erhad. Deus é um. Quando o povo judeu se comporta como Deus, quer dizer, o povo judeu vira um, a gente está junto, a gente está unido, a gente está conectado com Deus. Mas quando tem desavenças, quando tem briga, quando tem discussões, quando tem espalhamento, a gente está afastado uns dos outros, então a gente se desconecta de Deus e Deus nos livre. Os nossos inimigos começam a ter força sobre o povo judeu. O Aman, assim, ele convence a Hashverosh, não precisa ter medo, o povo judeu está desunido, Deus não vai proteger eles. Mas o povo judeu, quando vem o decreto, eles começam a parar para refletir e eles, através desse momento de introspecção, eles chegam à conclusão que esse é o grande problema do povo judeu, eles estão desunidos, eles não estão juntos. Como a gente fala na entrega da Torá, Ish-erhad belê verhad, era como uma única pessoa em um só coração, com um só objetivo. Não, agora cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua meta de vida, o povo judeu está completamente dividido. Então, aqui eles perceberam que a única maneira de anular esse decreto, eles se unirem de novo. Olha que interessante a Meguila, quando fala sobre a Esther, ela quer agora ter um plano, ela vai tentar marcar uma ceudá, uma refeição, junto com a Hashverosh, para tentar convencer ele de salvar o povo judeu. Ela vai para o Morderai e fala Morderai, junta o povo judeu, e pedem para eles fazerem um jejum por mim, que todo mundo reze e jejue para eu ter sucesso nessa difícil missão. Mas olha a linguagem que ela pede para o Morderai, junta o povo, essa é a solução. O povo judeu conseguiu entender que a causa do decreto é a desunião. Então, eles também perceberam que a única forma de anular esse decreto, a única maneira deles sobreviverem, é eles se unirem. também na guerra contra os nossos inimigos, está escrito que os judeus se juntaram e dessa maneira a gente conseguiu vencer a guerra e a gente conseguiu sobreviver e até hoje estamos aqui enquanto os nossos inimigos, eles já estão lá nos livros de história, eles estão lá no museu, o povo judeu continua vivo e forte. Olha que história interessante, um pai, ele tem muitos filhos e ele quer ensinar uma lição muito importante, ele junta todos os filhos dele e fala eu quero que vocês saiam para o campo e vocês tragam bambus secos para mim. Então, cada filho foi lá, procurou e trouxe de volta o seu bambu seco, ele pediu para o filho mais velho quebra o seu bambu, os filhos não entenderam para que ele pediu para trazer o bambu para quebrar agora, mas está bom, se o pai pediu, foi o primeiro e quebrou, foi o segundo e quebrou, até chegar no filho pequeno, que é fraquinho, ainda pequenininho, ele também conseguiu quebrar o bambu dele, um pouquinho de dificuldade, mas ele quebrou. Os filhos não estão entendendo, pai, o que você quer da gente? Eu quero que vocês saiam e tragam mais um bambu para mim, tá bom? Se o pai está pedindo, eles vão cumprir, então eles saíram, trouxeram mais um bambu, dessa vez, o pai juntou o bambu de todos eles, amarrou, virou um feixe de bambus e ele pediu, mesmo para o filho mais forte, tenta quebrar agora os bambus, ele tentou, mas agora com todos eles juntos, não dá para quebrar. Tentem todos os irmãos juntos quebrar e todos eles não conseguem quebrar. O pai deu uma lição, eu quero que vocês guardem isso para a vida inteira de vocês. se cada um estiver sozinho, se cada um estiver isolado, é muito fácil nossos inimigos quebrarem a gente, mas se vocês se juntarem, se tiver alguma coisa que amarra vocês juntos, um objetivo em comum, o amor um pelo outro, nenhum inimigo consegue quebrar a gente, mesmo que nossos inimigos se juntem entre eles. Se a gente estiver unido, ninguém vai conseguir vencer o povo judeu. Olha o que os nossos sábios, eles decretaram, justamente para a festa de Purim, já que todo o problema aqui foi a desunião, foi cada um com seus próprios objetivos, os nossos sábios, eles fizeram duas mitzvot especiais, justamente mitzvot, que vão aumentar a união, que vão aumentar o amor dentro do povo judeu, que é dar presentes, dar alimentos para os amigos, para os conhecidos, isso vai aumentar a união, dar o valor da tzedakah, de uma caridade, para os pobres, também poderem festejar juntos, que não só você está feliz na tua mesa com comida, e coitado, aquele pobre não tem nem o que comer hoje, hoje é o dia de todo mundo estar feliz, de todo mundo estar unido, essas mitzvot de resse, de bondade, esse é o dia propício, é o dia para a gente consertar toda a desunião do povo. Olha o que que fala para a gente a Lachá, a lei judaica, é verdade que a gente quer dar Mishloach Manot, esses dois alimentos, para alguém que a gente gosta, a Lachá fala para a gente, mais importante ainda, do que dar Mishloach Manot, para quem você gosta, é dar o Mishloach Manot, para quem você está com algum problema, com alguma dificuldade, tem uma briga, ficou uma situação, meio chata, não tem problema, manda para essa pessoa, um Mishloach Manot, com um cartão bonito, isso vai aproximar de novo os corações, isso vai consertar, a fonte do maior problema de todos, o maior inimigo do povo judeu, não são os inimigos externos, é o inimigo interno, quando não tem união, quando tem brigas, quando tem divisões, esse é o verdadeiro inimigo do povo judeu, para a gente vencer, todas as dificuldades, para a gente ter uma alegria verdadeira, vamos se unir, vamos se ajudar, vamos pensar um no outro, tem discordância de ideias, não tem problema, isso só acrescenta mais ainda, é só a gente não brigar, a gente dá cavote para os outros, respeita a opinião de cada um, o que cada um pensa, o que cada um sente, a palavra cavote, vem de covid, um peso, dá honra para alguém, é dar peso para a opinião dela, você não concorda com ela, não tem problema, mas respeita a opinião do outro, dessa maneira, a gente se ajudando, a gente se respeitando, o povo judeu é invencível, e a gente sempre vai ter, essa grande alegria, que a alegria de Purim, possa se espalhar, para o nosso ano inteiro, Purim Sameer, o sonido, e se superar, a gente se reuniões dos Meios SP skills, e se desres, pela hoje, a gente se controlou, a gente seettuelou, a gente se dois,